Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é um dia inteiro comendo comidas do aplicativo, ou seja, café da manhã, almoço e janta, só iremos pedir as refeições pelo aplicativo. Só que, o que acontece gente, vocês devem estar se perguntando aí, cadê a Mami, Staly? Cadê a Thaís? Hoje, quem irá decidir as refeições o dia inteiro será eu! Então, a Mami é que lute, porém o meu cardápio tá caprichado hoje, tá gente? Tanto o café da manhã, quanto o almoço e em especial a janta. Olha, separei refeições boas aí pra fazer o pedido pelo aplicativo e se vocês gostam de vídeo de sobrevivendo, um dia inteiro, 24 horas aqui no canal e querem mais vídeos desse quadro, já deixa bastante like logo de início, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Insta também e bora lá pedir o nosso café da manhã. E sentei aqui na minha cama pra fazer o pedido com vocês, né, porque de pé, gente, tá vendo aqui as coisas da padaria, não dá não, né, não rola. Olha, encontrei uma padaria perto de casa pra que chegue logo já o nosso pedido, porque eu sou dessas, entendeu? Já tô com fome já. E aí, tem aqui salgados fritos e assado na hora. Olha que legal! Nossa, gente, olha que engraçado o nome desse doce! Cueca virada. Vocês já comeram? Eu nem sei o que que é. Esse doce aqui é de que, será? Não fala sobre o que que é, mas enfim, achei legal. Tá 7,99. Tá, aí vamos ver o que mais que tem. Croquete, mas não é assado o que a gente quer. É, nós queremos coisinhas para café da manhã. Pães e bolos caseiros. Haha! Entrei na área que eu quero. E aí, fiquei pensando, como no último vídeo nós pedimos pão, pedimos pão doce, a Mamis pediu até docinho no café da manhã, né, do outro dia. Olha, já tô dando spoiler aí. Se vocês não assistiram o último vídeo, assistam lá. Eu pensei em pedir um bolinho, gente. Eu sei que é algo que a Mamis gosta bastante. Então, eu tenho certeza que ela vai gostar da minha escolha pro nosso café da manhã. Então, olha só, tem bolo de milho, bolo de coco, bolo de aipim, o que mais? Aqui. Ah, olha, chocotone com gotas de chocolate e bolo de cenoura com chocolate. Hum, esse aqui tá com uma cara boa, hein? Bom, esses são os bolos que tem aqui. Bolo de coco, eu falei? Já, já, né? Tô na dúvida agora entre bolo de coco e bolo de cenoura. Bolo de cenoura é uma perdição, né, gente? É uma delícia. Acho que eu vou pedir bolo de cenoura. E eu vi que tem docinhos gourmet aqui. Eu já tô pensando em pedir de sobremesa pro nosso almoço, gente. Porque, normalmente, quando a gente vai pedir marmitex, essas coisas, não tem doce de sobremesa, né? Então, já tô pensando em fazer o meu negócio aqui já nesse café da manhã. Pedir o doce, mas não comer agora de manhã. Deixar pra sobremesa do almoço. Olha só. Tem pão de mel no copo, colomba de páscoa. Olha, lançaram coisas de páscoa já. Pudim de leite condensado. Delícia. Cheesecake de morango. Bomba de chocolate com morango. Entre outros doces. Acho que eu vou pedir... O da Mami's eu vou deixar surpresa. Mas o meu eu vou falar aqui. Vou pedir um pudim de leite condensado. Vou fazer o nosso pedido. Como vocês sabem, bebida é free, né? Então, o cafezinho eu já vou preparar. Faço o pedido e assim que chegar eu mostro pra vocês. E o nosso café da manhã chegou. Já passei o cafezinho e escondi a nossa sobremesa do almoço, gente. Porque a Mami's, ela tava na minha cola querendo ver o que que era, entendeu? Olha, não sei por que que faz o vídeo. Não posso saber nada. Mas esse é o negócio, entendeu? É o suspense. É, a graça, entendeu? Mas o café da manhã tá bom. Vai, Mami's. Olha só, gente. Escolhi o bolinho de cenoura com chocolate. Hum, muito bom. Gostou, né, Mami? Vai, comecei já o nosso menu aí do dia. É, começou bem, né, gente? Deus ajude que o restante seja bom também, hein? Olha, pode ter certeza que o almoço e a jantar também será, ó, uma delícia. Às vezes é aquela coisa, gente. É do contra, né? Eu não posso ser do contra, porque o que vier eu vou ter que comer, né? Vai ter que comer, porque quem tá escolhendo hoje tudo sou eu, gente. Nossa, veio bem embalado o negócio aqui, gente. Às vezes é pra não tombar, né, na hora da entrega. Olha só o bolinho de cenoura com chocolate. Bonitinho. Deixa eu cortar um pedacinho aqui. Delícia. A paneta tá maciozinho, né? Manda ver, Mami's. Vamos lá, gente. Prova aí. Que ele esteja bom. Itadakimasu. Vai lá. Bom? Bom. Delicinha? Nossa, sabe o que lembrou? Aqueles bolinhos que comprava no Japão? É tipo pão de ló. É. Fofinho? Muito fofo. Ah, então tá ótimo. Alguns centímetros depois... E para o nosso almoço, gente, no último vídeo nós pedimos parmegiana, que inclusive tava uma delícia. E aí estava eu aqui novamente aonde? No aplicativo, procurando opções de almoço. E aí eu entrei no mesmo lugar que nós pedimos a nossa marmita no último vídeo, porque a comida tava muito boa, bem temperada. E aí foi ver as marmitas que tem hoje, né? E olha só, gente. Tem até a opção vegetariana. Aqui, olha. Parmegiana de berinjela, de abobrinha, omelete. Enfim, aí só que nós não vamos pedir parmegiana, porque já pedimos no último vídeo, né? Então, pra não ficar repetitivo. Aí eu vi algo, assim, típico de brasileiro. Um clássico que provavelmente todo mundo gosta, seja de frango ou de carne. Que é o quê? É o quê? Estrogonofe, meus amigos. Gente, eu amo estrogonofe de frango. Sou time estrogonofe de frango, tá? Não me julguem. Inclusive, comentem aí qual estrogonofe vocês preferem, de frango ou de carne. Eu sou time frango e a Mami's também é time de frango. Então tá, gente. Olha só. Estrogonofe de frango. Aí tem acompanhamento, né? No caso, eu vou pedir batata palha e farofa. Tem também legumes refogados e espaguete. Mas eu acho que espaguete não combina com estrogonofe. Inclusive, eu vi até um meme no Insta, gente. Que era quem come estrogonofe com feijão. Eu não acho que é uma combinação tão legal assim. Mas eu sei que tem gente que gosta, né? Tipo, cada um tem um gosto. Aí tem aqui o tamanho da marmita. Tem pequena, média e grande. Eu acho que nós vamos pedir a pequena mesmo. Porque como vocês viram no último vídeo, a pequena dessa empresa aqui, ela já é uma média. Pra nós duas, vem bastante. E vou pedir, inclusive, pra que ela entregue sim feijão. Porque, né? Como eu falei pra vocês, não combina muito. E é isso, gente. Eu vou fazer o nosso pedido aqui do almoço. Que eu já estou com fome. Gente, olha só a cara desse estrogonofe. Tá com uma aparência muito boa. Olha só. A partir de R$17,00. Aí aqui, pedi batata palha e farofa. Tinha também legume refogado e espaguete, alho e óleo. Os tamanhos. E aí aqui, alguma observação? Só queria mostrar pra vocês o que eu coloquei. Tirar feijão. Pra que não acompanhasse, né? Com o estrogonofe. Porque o estrogonofe é bom com arroz só, né, gente? Arroz e farofa. Farofa não. Batata palha. Opa! Enfim, tem outras opções aqui também. Como vocês podem ver. Mas é aqui que eu estava pedindo. Calma aí que eu vou fazer meu pedido de novo. Que eu já me perdi toda aqui, gente. E o nosso almoço chegou. Tá com cheiro maravilhoso, né, Mami? Tá com cheiro e uma cara boa, hein? Então, a Mami montou aqui o nosso prato. Olha só. Temos aí o franguinho, né, estrogonofe, arroz, farofa, batata palha. O cheirinho tá bom, hein, gente? E olha, eu achei que rendeu porque deu um pratão bom pra mim e pra Talita, né? Então, gente, e essa marmita que eu pedi é a pequena. Olha a quantidade. Eu achei bastante, né? Vou pegar um pedacinho de frango, molho, batatinha. Pegar tudo que tem direito. Manda ver. Então, daqui umas... E, gente, vamos de aguinha porque na janta iremos pedir refri. Então, vivemos do equilíbrio, né? Como vocês já estão acostumados. Que delícia, Talita. Bom? Bem temperado? Nossa. E eu com fome aqui, gente. Vendo a maldição. Saborosíssimo. Estrogonofe. Às vezes, nem todos vêm tão, assim, bem temperadinho. O frango também, dependendo do lugar, né? Não é bem temperadinho. Tá aprovado. Ai, que delícia. Gente, busquei a sobremesa. Agora sim vou revelar aqui pra vocês. Porque tá sendo um mistério esse vídeo, gente. Deveria ser, assim, o vídeo misterioso do aplicativo. Porque ela faz o pedido e ela fala, não, você não vai ver. Vai ver na hora. É. E isso que tá desde o café da manhã, mames. Tá assim, deixa eu ver. Eu falei, não. Só na sobremesa. E olha só, temos aqui duas bandejas. Não abrir, tá lacrada, entendeu? Vai, mames. Qual que é a minha? Não sei. Não vem na descrição. A que eu escolhi é a minha, então. Não, 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 não. Ah, então você não comprou igual. Não, o que é que é? A minha é uma específica, a sua é outra, bebê. Hum, deixa eu ver. Posso ver quanto tá mais pesado. É o mesmo peso. Olha, gente, poderia fazer um desafio desse aqui, hein? Vai. Tá, vamos lá. Nossa, peraí. Foi bem errada aqui. É a sua. É o pudim? Pudim com morango? Não, é um cheesecake de morango. Meu Deus do céu, que delícia. Acertei nessa sobremesa, né, mames? Nossa, total. E o seu, o que é? Agradou, agradou a princesa. Falei, gente, que a mames ia gostar das minhas escolhas? Eu gostei, Tânita, dessa ideia de colocar aqui, ó. Na caixinha de isopor, assim, só aquilo. O meu é um pudim de leite condensado. Que pudim enorme. É cada um com o seu, viu? Caraca, enorme o seu pudim. Você não vai ficar assim depois, Tânita. Ela vai falar, não, querida, ema, 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 cada um com seus problemas. É, gente. É, prova. Aqui em casa é assim, hein? Eu dou, mãe, eu dou. Tá, prova aí o seu cheesecake. Vamos ver se ela vai gostar. Espero que esteja bom, né, gente? Vamos lá. E até daqui mais? A aparência está boa. Vem um bico de um morango aqui em cima, olha. Parece um pudim, não parece um cheesecake, não. Parece pudim? É, padaria, né, gente? Eu não sei. É diferente de doceria. Não, é gostoso. Mas é diferente do cheesecake que você está acostumada. Diferente. Entendi. Para mim, parece aquele pudim de pão de padaria. Ah, tá, mais fofinho, né? Isso. Porque o cheesecake, ele é bem molinho, né? Tipo um pudim, assim, sabe? E aí o meu não tem nem o que provar, gente. É pudim de leite convençado. Delicinha. É isso, né, mãe? Mas é bom sim, gente. Gostei. Então tá ótimo. Uma eternidade depois. Boa noite, meus caros amigos e amigas. Gente, já estava aqui em busca desse lugar específico. Onde eu irei fazer o meu pedido. Nossa, que cheiro de comida. Do nada, né? Aquelas aleatórias. A hora que eu estou fechada aqui no meu quarto, para a mamis não escutar o que eu vou pedir agora à noite. Ela só vai saber na hora que eu chegar em casa. Na hora que o pedido chegar em casa. E é sobre isso. Enfim, vou pedir uma pizza, gente. Delicinha, né? Olha só. Já achei aqui uma pizzaria. E aí tem ofertas. Abacaxi premium. Ai, gente, pizza de abacaxi não rola, né? Primeiro que eu não gosto de fruta. Segundo que é tipo uma pizza com fruta. Vocês gostam? Comentem aí. Aqui, tradicional de oito pedaços. E tem também a tradicional de meio a meio, sabe? Olha só. Tem frango, escondidinho, canadense, costela, abobrinha, chefinho, palmito, cala bacon, bolonhesa. Que legal, gente. Olha que diferente. Bauru, mussarela, estrogonofe. Pizza de estrogonofe. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo provando pizza de estrogonofe pela primeira vez. Porque, gente, que diferente. Nunca provei. A pessoa cansou de ler sabores. Eu estou procurando uma específica, que é a minha favorita e a da mamis também. Aliás, eu tenho duas pizzas favoritas. A primeira é... Cadê, cadê, cadê? Aham! Aqui, ó. Peperoni. Mas não é essa que eu vou pedir hoje. Eu irei pedir marguerita. Que vem o quê? Mussarela, rodela de tomate, manjericão e molho de tomate. A peperoni, bem, peperoni, mussarela e cebola. É isso, gente. R$38,90 a pizza. Refrio, vou escolher algum aqui. Acho que tem também. Não sei se tem tamanho médio ou de latinha mesmo. Mas eu vou ver. Vou fazer nosso pedido. Provavelmente vai demorar um pouco. Por ser janta, né? À noite os pedidos são mais agitados. Mas assim que chegar, eu mostro aqui pra vocês. E olha só o que acabou de chegar, gente. Pitzinha. E tá com um cheiro maravilhoso, né, mamis? Eu passei só com a caixa, assim. Já saiu aquela... Aquelas que assistem muito desenho, né? A fumacinha, assim, do cheiro. Tá muito bom. Então, olha. Marguerita. Aí pedi também um refri. Só não mostrei pra vocês aquela hora que eu tava pedindo. Mas pedi também um refri. E é isso, gente. Montei a mesa aqui só pra deixar bonitinho mesmo. Porque vocês já sabem, né? A gente já come no sofá, assistindo uma TVzinha. E é isso. Itadakimasu! E é isso. Legenda Adriana Zanotto